A CIO NOS MINUTOS De acordo com os primeiros informes, o sismo foi de uma magnitude de 5,8 grados em la escala de Richter e Y se registrou a uma profundidade de 10 quilômetros. Colom, 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 colom. O movimento foi percebido em vários municípios de Tome precaução e sinal de aviso pique.twitter.com barra e frimposa, rafael leiva, arroba rafael underscore leiva 07, jun 18, 2018 Asimismo Médios internacionais reportaram que La Fuerte sacudida se originó em Guatemala Y também pudo sentir-se ao Salvador, debido ao choque de las placas tectônicas colindantes. Hasta el momento, las coordinaciones de protección civil de las zonas aledanas al epicentro no rey reportado a afectaciones ni datos materiols, sin embargo, esta aún es información preliminar. Se registra sismo en Guatemala de magnitud preliminar entre 5,5 y 5,8 Com información de Vanguardia Y, Sky Alert, Animate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook, Comments. Adiós Adiós Adiós